Quer ser minha amada, minha amada, mais amada Trabalhei a que era nada, pelo amor merece nada Sem a qual a vida é nada, sem a qual sequer não foi Você tem que viver comigo e meu caminho E talvez meu caminho seja triste pra você Os seus olhos tem que ser só nos seus olhos Os seus braços no meu rio No silêncio de depois E você quis ser a estrela verdadeira Minha amiga e companheira Do mundo de nós do céu Do mundo de nós do céu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL